tudo bem prazer meu nome é Daniel Antunes e hoje tem mais um comparativo hoje vai ser entre o Samsung Galaxy S22 Ultra 5G versus o iPhone 14 5G lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico sendo assim vai ser um vídeo simples rápido e direto ao ponto eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares no final do vídeo eu vou falar para você qual celular que é vencedor se você tiver interesse em qualquer um desses celulares aqui na descrição tem links com promoção para você comprar de forma segura e barata é só você clicar aqui na descrição e conferir para dar início nesse vídeo vai ser 22 Ultra e ver com sistema operacional Android 12 um processador Octa-Core 3.0 GHz um chipset Snapdragon 8G1 e vem na versão 8 ou 12GB de RAM no iPhone 14 e ver com sistema operacional iOS 16 processador Exa-Core 3.2 GHz um chipset Apple A15 Bionic e vem na versão 6GB de RAM no S22 Ultra ele tem uma memória interna de 128GB 256GB 512GB ou 1TB no iPhone 14 ele tem uma memória interna de 128GB 256GB ou 512GB nenhum desses celulares tem um expansível no cartão de memória no S22 Ultra ele tem um peso de 228g no iPhone 14 ele tem um peso de 172g no S22 Ultra ele tem uma tela infinita de 6.8 polegadas full HD+, no iPhone 14 ele tem uma tela infinita de 6.1 polegadas full HD+, no S22 Ultra ele tem uma tela de 120Hz, uma tela dinâmica AMOLED e uma câmera frontal de 40MP no S22 Ultra ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Victus no iPhone 14 ele tem uma proteção de tela Ceramic Shield no S22 Ultra ele tem um conjunto de câmera quadrupla sendo que a principal de 108MP, a grande angular de 12MP, a telephoto de 10MP com 10x de zoom e a telephoto com 10MP com 3x de zoom no iPhone 14 ele tem um conjunto de câmera dupla sendo que a principal de 12MP e a grande angular de 12MP e antes de continuar esse vídeo não se esqueça se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer também deixamos link na descrição para você comprar de forma segura e barata com todas as nossas promoções e oferta é só você clicar aqui na descrição e conferir e se você estiver pesquisando qualquer produto na internet seja celular ou produto do seu interesse se você queira melhor oferta ou melhor desconto é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp no nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos o link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir e para dar continuidade nesse vídeo, no S22 Ultra ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 45W carga rápida no iPhone 14 ele tem uma bateria de 3279 mAh e um carregador de 20W carga rápida no S22 Ultra ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e a prova d'água irresistente a poeira com certificado IP68 no iPhone 14 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, o Face ID, a prova d'água irresistente a poeira com certificado IP68 e câmeras com estabilização ótica no resultado desse comparativo entre o S22 Ultra versus o iPhone 14, o S22 Ultra ele é vencedor porém se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos entra lá e confira, assim nós vamos encerrar mais um vídeo porém vou te esperar, vou te aguardar, até o próximo vídeo e até o próximo vídeo